Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desse 50,7%. Só clicar nele. Mas o Carlos Alberto, quando a gente viajava com o show, que eu tava falando... Ele curtia. Cara, foi muito... Tira foto no final, ele ficava? Não, não dava, né? Porque, cara, Irã, a gente tava fazendo show. BH a gente fechou pra 2.800 pessoas. Goiânia a gente fechou pra quase 5.000 pessoas. Curitiba a gente fez no Guairão. Puta, meu. Lotado. Então, tipo assim, foi absurdo o negócio. Foi absurdo o negócio. Aqui em São Paulo, a gente fez no... Que agora é Espaço Unimédio, mas era o... Aqui do lado do Allianz Parque, aqui? Espaço Unimédio? Aqui atrás? O Bradesco é onde virou o teatro... Eu sei qual que... Puta, de nome não vou se lembrar. Aqui atrás aqui. Sim, sim. Quase 3.000 pessoas também. Eram esses lugares que a gente fazia show. E assim, as pessoas queriam ver o Carlos Alberto. Porque a última vez que ele tinha viajado com show, era com o Golias. É, nunca tinha ouvido falar isso. Ele viajava com show com o Golias. Há muitos anos atrás. No circo e tal, essas coisas. Depois disso... Ele se propôs aí... Cara, foi um dos momentos mais especiais da minha vida, assim. Depois do nascimento da Ivy, eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes, assim. Porque, cara, era um teatro lotado. E impressionante. É que não vai dar pra mostrar esses vídeos e tal. Mas era entrar no teatro... O teatro inteiro aplaudiu o Carlos Alberto em pé. Nossa, cara. Ele entrava primeiro, né? Porque a entrada chamava ele e tudo. Quando ele entrava, as pessoas se levantavam pra aplaudir. Eu imagino o teu orgulho. Eu fico pensando no Ratinho falar, vamos fazer show junto? É. Porra, cara. Sensacional, né? Muito louco. E como é que você convenceu ele a fazer esse show? Cara, não é que eu convenci. Essa conversa já vinha desde antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente foi passar um final de ano junto, uma vez, na praia. Hum. E aí ele falou, cara, ano que vem eu tô querendo fazer palestras em rádios e... Em faculdades de... De rádio e TV. Nas faculdades de rádio e TV. Ele queria fazer as palestras. Pros alunos de rádio e TV. E aí ele queria fazer tal. Aí entrou a pandemia. Quando voltou da pandemia, um final de ano eu quis fazer uma homenagem pra ele. Porque quando voltou da pandemia ele tava tipo, porra, eu não vejo público, faz anos que eu não vejo pessoas, não sei o que e tal. Aí eu conversei com a Renata, esposa dele, e falou, ó, ele pode fazer um show comigo? Eu fecho um teatro aqui em São Paulo e a gente faz. Ela falou, pode, claro. Fizemos no teatro Eva Vilma. 700 lugares. Caramba. Aí, porra, eu levei quase todos os colegas, antigos colegas, o pessoal que não podia vir, o Gogol mandou vídeo, apareceu no telão. Cara, foi legal pra caramba, fizemos uma homenagem pra ele, fiz o show inteiro com ele, que é aquele que ele cospe a água. Ah, finalizou, pô. Esse vídeo aí é de um do momento do show, que eu olho pra senhorinha, que ele faz um baita, fala assim, é porque nós vamos descansar hoje, porque amanhã a gente grava, porque a gente vai fazer programas gravados pra em janeiro ter programas inéditos. Aí tinha uma senhorinha com o cabelo branquinho, assim. Eu falei, se a senhora durar até janeiro, a senhora vai ver programas. Aí ele tá bebendo água, ele cospe a água. Esse aí foi quando voltou. Aí, no outro ano, eu falei, Carlos, bora fazer um show daquele lá de final de ano, tal, papapá, papapá. Ele falou, bora, topo fazer. Aí eu convidei ele e fechei o Espaço Unimed. E foi um absurdo, né? Nem eu imaginava que ia ser, tipo, esse absurdo, assim. Era a coisa mais linda, aquele lugar cheio de gente, assim, lotado, tal. E aí, quando ele entrou no camarim, que ele viu o Espaço, que ele viu tudo, ele falou... Aí ele falou assim, vamos viajar com isso? Eu falei, Carlos, podemos viajar. Eu preciso pegar uma boa empresa pra fazer isso, porque eu viajar é uma coisa. Eu viajar com o Carlos Alberto é outra coisa. Aí pegamos o pessoal da Non Stop. Cara, como eles trataram o Carlos Alberto, velho? Como eles trataram o Carlos Alberto como um... Pegava o espacinho azul pra ele, já junto com a esposa dele, já comprava a passagem marcadinha junto, tal. Chegava no aeroporto, já tinha o motorista deles pra pegar, pra levar. O carro já tava com o ar-condicionado ligado, sabe? Tinha uns detalhezinhos, assim, top. E aí o Carlos Alberto não sentia que trabalhava, entendeu? Ele não sentia. A viagem, chegava no hotel, descansava, se ele quisesse ir na piscina, era a viagem dele. A maioria das vezes, o show era tipo no sábado, a gente viajava na sexta, fazia o show no sábado, descansado. Não chegava e fazia o show no mesmo dia. Tinha todo um cuidado, assim. Outra coisa. Era, outra coisa. Eu não sei o que é isso, mas deve ser legal. Então, eu só soube nessa... Não faço nem ideia. Quando você for fazer o show com o Ratinho, o Ratinho vai ter tudo isso. É, e eu vou chegar, ele vai de avião, vou chegar de ônibus, carro. Esse dia eu fui fazer show, fiz Itumbiara na sexta, uma sessão. Aí eu fiz Rio Verde em Goiás também, quatro sessões na noite. E fiz Goiânia no outro dia, duas sessões. Eu fiz sete sessões em três dias. Sabe o nome disso? Ganância. Podia não ter feito tanto, né? Mas fiz, a gente tá na estrada, vai fechando aí, vai fechando aí. Chega na segunda-feira, come em casa, né? E aí, cara, era um negócio muito legal. E depois ele já começou a ficar mais cansado e tal. Aí começamos a tomar um cuidado e decidimos parar. Mas foi muito legal, cara. Foi um momento muito bacana. Nossa, eu imagino. Tem alguma história aí de bastidores aí, foda, com o Carlos Alberto? Deve ter acontecido muita coisa legal aí, né? Cara, tinha muita coisa, porque o Carlos Alberto, ele é bom de rir. Ele é bom de rir. O Carlos Alberto é uma pessoa boa, de você fazer... Ele valoriza a piada, né? Não, mas no dia a dia também. Porque ele é bom de rir. O Carlos Alberto é um cara bom de rir. E quando ele rir, você já sabe, né? Quem tá em volta já sabe que ele tá ali rindo. Porque quando ele ri de verdade, ele começa... Quando ele faz... É que pegou na veia, assim. E uma vez a gente tava no aeroporto e tava sentada a Renata, a minha esposa, a minha filha correndo pra lá e pra cá. E tinha uma outra cadeira aqui que ele chegou e sentou. E tinha sentado na minha frente uma senhora com duas bolsas, assim, nas outras duas cadeiras. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele sentou e tal. E aí ele ficou olhando pra mim e ele não imaginava o que eu ia fazer. Ele não imaginava o que eu ia fazer. Aí eu olhei pra senhora e falei, senhora, tudo bem? Ela falou, tudo e você? Eu falei, será que sua bolsa vai se incomodar se eu sentar no lugar dela? Ah! Que sacanagem. Ah! Aí a pessoa já acha que tá tirando o salto, mas não é, né? Porque a risada dele é boa. A gente fazia várias, assim. Aí eu comecei a prestar atenção nisso dele, né? Aí eu ficava dando essas tiradinhas, assim, ou nas pessoas, ou nas coisas, assim, pra poder fazer ele dar risada quando ele não espera, né? É, ele feliz era o que... Às vezes faço isso com o Ratinho, conta uma piada que não vai pro ar, mas pra deixar ele feliz, né? Exato. Que nem isso aí que eu fiz na gravação da Eliana, foi exatamente pra isso, pra poder... Dar um clima. Todo mundo, os câmeras riram, todo mundo riu, não sei o que, papapá, todo mundo... É, puta que pariu, quando o cara... Volta! Quando volta, tá todo mundo já mais animado. É do caramba. É, o clima fica... O clima muda, entendeu? Isso é muito forte. Muda bastante. O clima muda, porque... Às vezes eu vejo o Ratinho mesmo, ele tá um pouco chateado com o peso do que acontece nas empresas e tudo. Alguma conta pra pagar, né? É. Não tá preocupado, né? Tô em que cheio. Aí eu faço uma que eu sei que não vai pro ar, mas é... Relaxa ele, ele ri e a noite torna-se maravilhosa, né? Isso é muito legal. É natural, é feito proposital. Põe pra mim também. Mas é uma cancha que a gente vai pegando conforme os anos vão passando, né? Tá bom, obrigado. Conforme os anos vão passando, a gente pega essa cancha. A gente vai pedir licença. Tem uns superchats aqui. A gente vai ler o superchat aqui daqui a pouco. Tem uma galera aqui com muita pergunta. Os caras mandam superchat de quanto aí? Cinco, dez? Cinco, dez. A galera manda aí o superchat de quanto quiser. A gente vai ler um superchat aqui. Quem mandar um superchat de 500, eu vou fazer propaganda da sua empresa aqui. Ó! Aí você pode pegar o corte e colocar nas redes sociais da empresa. Boa! Muito bom, hein, ó!